Jogar no sul para mim é sempre bom, já conheço bem o ambiente, o clima de jogo que vai ser. Juventude tem um modelo de jogo que é sempre jogar muito forte, muito firme e apostar na bola parada. Então vai estar um clima frio também e acredito que quem é daqui vai sentir um pouquinho, mas eu estou um pouco acostumado. Então eu cheguei com o objetivo de jogar, todo jogador quer jogar. E quando você passa a ser reserva você respeita também a decisão do treinador, decisão do treinador de goleiro. E agora vou fazer meu primeiro jogo como titular, como eu falei no início da temporada. Eu trabalho para isso e sempre vou trabalhar, para buscar o melhor e se Deus quiser manter uma sequência aí. Então vai ser um jogo duro, um jogo difícil, a gente sabe o momento que a gente está passando. E a gente vai ter que ir para lá com um plano de jogo que seja firme, a gente não pode sofrer tantos gols. E a gente começa bem, depois a gente cai um pouquinho, acho que a gente tem que ficar um pouquinho mais sólido na partida, não sofrer tanto. E o objetivo da gente é ir para lá e recuperar essa sequência ruim aí que a gente está vindo. Acredito que sim, né? Com certeza. Porque a gente está no banco sempre quando entra, procura dar o melhor e o objetivo de quem está no banco é jogar. Então o meu objetivo é ter mais sequências aí. Então eu conheço o Tinga, lateral direito. Eu joguei na seleção com ele. Até temporada passada eu acho que ele estava no Fortaleza. Então é um grande amigo meu. E a gente conhece um pouco do estilo de jogo, né? O Tinga é um cara que já, mesmo no lateral, ele tenta fazer a bola aérea lá na área. É um time que usa muito dessa força, faltas no meio de campo, já procura bater na área. Então eles exploram bastante esse ponto aí. É, goleiro é mais difícil, né? De entrar numa partida, que nem, acho que são 18, 19 jogos já que eu não entrava, que eu não jogava. A gente sempre fica na expectativa, né? E trabalha cada dia para ter essas oportunidades assim. Agora apareceu, infelizmente o Júlio foi expulso. Mas são coisas que acontecem, então agora tenho a minha oportunidade e vou procurar dar o meu melhor. Vou ter, acredito que sim. Acho que vai ter uns parentes lá. É, para se ganhar, não sofrendo os gols já é um grande passo. E acho que a gente também tem que fazer gols. E como está tendo muitas mudanças também, suspensões, jogador machucado. Então, às vezes atrapalha também no entrosamento da equipe. Mas a gente vai lá com o propósito de jogo lá, que é jogar firme, um pouquinho mais fechado. E se Deus quiser, trazer essa vitória de volta para a gente, a cada passo, ir conseguindo reverter essa situação negativa. A torcida, quando o resultado não vem, a torcida sempre vai cobrar. Quando eu estava no Inter no ano passado, eu vivi uma situação mais difícil que essa. E a gente está num momento ainda que tem chances de subir, mas também tem que ficar atento que tem a possibilidade de cair. Então, a gente está numa fase que não distanciou muito do G4. Então, o nosso objetivo é a gente ter que pensar em cima também. E a cada jogo, procurar reverter essa situação e ir somando o máximo de vitórias. A pressão da torcida é normal, cara. Quando o resultado não vem, a torcida vai cobrar. Entende? Acho que também tem um limite da cobrança, mas eles estão no direito deles. Cara, é um assunto meio delicado, né? A gente está nessa esperança aí de receber, acho que está prometido para amanhã. Então, até agora que eu sei, não veio nada. A gente vai aguardar até amanhã para ver a situação, como é que vai ficar. E para complementar, eu estou recebendo pelo Santa Cruz. A gente vai aguardar, eu estou recebendo pelo Santa Cruz. E para complementar, eu estou recebendo pelo Santa Cruz. E para complementar, eu estou recebendo pelo Santa Cruz. Obrigado.